Fala, player! Beleza? Will aqui, você está no canal City Games. Player, a Sony revelou os jogos gratuitos da PS Plus que os jogadores de Playstation 4 e Playstation 5, isso mesmo, já tem jogo para Playstation 5 na PS Plus, receberão para o mês de novembro. Legal, hein? Mas antes, player, queria agradecer a você que está inscrito no canal, interage aí com a gente, muito obrigado, você vem fazendo muita diferença e você que é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, né? Ative o sininho aí também e a gente está chegando quase mil inscritos, olha que bacana. Então, muito obrigado aí pelo apoio de todos vocês, beleza? Então, player, para o mês de lançamento do Playstation 5, a Sony está lançando um jogo extra, ou mais especificamente, um jogo de PS5 extra, tá? Em vez de dois jogos grátis, a oferta de novembro incluirá três jogos grátis. Dois desses jogos serão títulos de Playstation 4 e um deles de PS5, o jogo Bugnex, que é um jogo bem estranho, né? Mas, os dois jogos de Playstation 4 são Terra-média, Shadow of War de 2017, um jogo, cara, sensacional, mecânica de combate sensacional, história sensacional para quem gosta de Senhor dos Anéis, então, esse jogo é um dos poucos jogos, assim, que se você perde, você é meio que punido, né? Se você perde para um chefe, você é meio que punido porque você reforça ele, ele vai ficando mais forte, então, o progresso do jogo, ele se torna cada vez mais desafiante, isso é bem bacana. E o outro jogo é Hollow Knight, Void Hurt Edition, também de 2017. Esse jogo, ele foi, né? Ele teve boas pontuações aí pela crítica, eu não joguei esse jogo, né? Por falta de tempo, apesar de eu gostar muito de jogos 2D, esse é um jogo que realmente chama atenção. E, galera, esse mês está bem pesado aí, bons jogos, tá? Eles estarão disponíveis a partir do dia 3 de novembro e serão 100% gratuito até 3 de dezembro. Então, player, os jogos da PS Plus de outubro, vocês têm que baixar até o dia 3 de dezembro, beleza? Beleza? Enquanto isso, o Bugsnax, que é o jogo de PS5, não estará disponível no Brasil até dia 19 de novembro, porque é exatamente o dia que vai ser lançado no Brasil. No entanto, para compensar isso, a Sony vai dar um prazo maior para você baixar este jogo e você vai poder baixar ele até o dia 4 de janeiro, tá? Lembrando que o PS5 também vem com o jogo Astros, gratuitamente ali, né? A galera está falando da inovação ali, do DualSense. Dito isso, apenas a versão do jogo de PS5 será gratuita. O Bugsnax também estará disponível para a PS4, mas não na versão PS Plus, tá? Ele vai estar na versão paga. Outra grande notícia, player, é sobre a PS Plus Collection, para quem não sabe, ela irá conceder aos proprietários de PS5, que são assinantes da PSN, uma lista de 18 jogos de PS4. A notícia e a novidade é, eles adicionaram mais dois jogos a essa lista, que é Call of Duty Black Ops 3, Zombie Chronicle Edition e o Crash Bandicoot Insane Trilogy, que é aquele que traz o primeiro, o segundo e o terceiro jogo ali da franquia do Crash, que é, meu, sensacional. Os dois aí da Activision, né? Então eles fizeram uma parceria ali com a Activision para trazer esses dois jogos aí. Se você quiser saber mais sobre a PS Plus Collection, player, olha aqui no card, aqui em cima, que eu fiz um vídeo explicando tudo, como que funciona, quem é elegível, quem não é, os jogos. Os jogos eu vou listar aqui para vocês, né? Só para vocês terem uma ideia, mas os 18 jogos anunciados anteriormente eram Esses são os 18 jogos que foram anunciados anteriormente, mais os dois que eu acabei de citar, então são 20 jogos aí na bagaça. Tá ruim, jovem? Tá nada. Então é isso aí, player. Agradeço mais uma vez a companhia de vocês, espero que vocês tenham curtido. Se você não é por aqui, não se esqueça de se inscrever, compartilhe o vídeo aí e rumo aos mil inscritos, beleza? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu e fui! Tchau!